Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça. Mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar seu like. E também, pessoal, nos seguir lá no Instagram. O meu é Oficial Tia Graça. E o teu, Novote? Novote Oficial. E o teu, Velhote? Velhote Oficial. Pessoal, hoje estou mais uma vez aqui com muitos inscritos! Isso é muito bom! Nós ficamos muito felizes com a presença de todos. Muito obrigada por atender o nosso convite. Nós vamos falando os nomes. À medida que a gente for lendo aqui, a gente vai falando. E, pessoal, hoje nós vamos passar o dia no Parque Aquático. Parque Aquático é aqui do Roblox com muitos inscritos. Quem é que gosta de Parque Aquático? Quem é? Bora! Todo mundo! Todo mundo! Vambora, pessoal! Velhote, Novote, adoro! Onde é que a gente vai entrar aqui? A gente já comprou os ingressos, né? Já comprou os ingressos. Passa pela base de segurança. E agora, olha, tem uma fonte aqui. Todo mundo na fonte! Todo mundo na fonte! Tomando! Eu precisava que era uma piscina. Aqui, eita! Mas eu não consigo nem ler tantos nomes. Ó, Sandy, Spider, deixa eu ver o que mais. A Lara. Fernanda. Que mais tá aqui? Fernanda Gêmeo. Escarlate. Escarlate 2020. Escarlate. Fernanda. Davi, Hugo. E aí nós vamos lendo mais um novo. Spider, Flick. Bora primeiro escolher qual vai ser o primeiro escorregador que a gente vai. Escolha aí, Tia Graça. Olha, eu acho que nós vamos. Nossa, tem muitos. E tem muitos. Ixi, aquele rosa e aquele verde lá. Vambora, pessoal. Bora naquele. Vamos lá. Onde é que sobe? Aqui, ó. É ali, ó. Vem, vem, vem. Tia Graça, todo mundo tá bem rápido, né? Tá tipo uma corrida. Quem vai ver quem chega primeiro nesse escorregador rosa? Olha, eu vou ser a primeira. Opa! Bora lá, bora lá. Todo mundo. Cheguei. Olha. É tipo uma cápsula, né? Ih. Ah, é uma cápsula. Vamos uma vez de cada. Primeiro assim, ó. Tem que apertar um botão pra descer. Tem que apertar. Primeiro tu vai em qual, Tia Graça? Eu tô no rosa. Eu tô no rosa. Eu tô cheio. Tem que topar no chão. Tem que topar no chão pra escorregar. Ih, abriram já? Uhul. Agora eu vou no verde. Alguém aperta aqui, vai. Ih, aperta aí. Eu não disse não. É porque tem que ficar nessa parte de baixo, entendeu? Não é na parede. Ah. Na parte de baixo. Lá vai, vou descer. Apertei o meu. Eu tô no verde. Ninguém apertou nada. Ih, então aqui, ó. Tá, eu vou apertar o de vocês. Aperta aí. Aperta aí pra me descer. Aperta. Ih. Vai. Ih, desceu. Agora saiu. Ih, acabei de ver. Tia Graça aqui embaixo. Legal, eu vou subir de novo. Eu vou subir de novo. Aqui, pra mim. Todo mundo desceu. Ah, eu vou subir de novo. Eu vou subir agora, eu quero dar cápsula verde. Tem que apertar. Aqui, ó. Rápido, pra ninguém chegar na minha frente. Eu vi um monte de gente. É, tem um monte que a gente falta, não consegui nem descer. E agora não tem ninguém pra apertar. Vou apertar aqui, o que eu tô. Eu tô aqui, ó. Esse aqui, ó. Tô sentado, eu vou apertar. Cadê? Apertou nada. Aperta. Uhul, desci. Desceu? Desci. O Atiagas que apertou. É, tá sentada. Agora que eu desci. Agora que eu desci. Agora eu vou aqui nesse verde. Aperta, apertaram. Desci no verde também. Uhul. Atiagui. É, eu desci de costa. Tia Graça, engraçada. Olha, aqui a Júlia RR Game pediu um salve. Salve, Júlia. Salve, Júlia. Salve, Júlia. O Dani, Davi, Israel, tá aqui. Israel. O PH Mineboy sempre tá aqui também. Salve pra ele. Paulo Henrique, né? É verdade. Davi. Não é novói? Uhul. Vamos embora agora em outro. Pessoal, aquele do vulcão. Como é que a gente faz pra ele lá? Ih, deve ser legal. Agora deve ser morrinha, né? Como é que é? Vamos embora. É quentita. Acho que é pela frente lá do vulcão. Vamos ver. Então vamos embora. É. Vamos. Vamos pra piscina. Uhul. Vamos lá. Vocês vão pra piscina? Eu acho que não é pela frente, não. Ah, é por trás. É aqui nessa parte. Ah, não pode entrar aqui. Como é que faz? Ah, tá. Foi. Tem que sair aqui, ó. Entra na piscina. Tô nadando. Tem que sair da piscina. Tem que sair, né? Tem que sair da piscina? É, eu acho. Tem que ser por aqui, ó. Por trás. Eu acho que é pela frente aqui, ó. Bora. O Novote tá aqui. Vambora, Novote. Guia aí. A piscina restrita. Não dá. Como é que faz? Ah, é verdade. Tá fechado. Acho que tá em manutenção. É pela frente, pessoal. Eu acho que é por aqui, ó. Tem uma escada. É pela frente do vulcão. Bora, o velho. Olha, tá lá na frente. Vambora. Bora, eu tô indo também atrás de vocês. É por aqui, é por aqui, é por aqui, ó. Sobe aqui. Ah, ó. Já tem uma pessoa lá. Já tem uma pessoa escorregando? Ah, não, não, não. Ah, não. É uma cadeira. É uma cadeira. É uma cápsula. A mesma coisa, só que a cápsula do vulcão. Então vamos, todo mundo entra aqui, vem. Bora, todo mundo entrando. Lá vou eu. Vai, aperta o mundão. Alguém tá apertando ali, ó. Ele vai apertar. Alguém tem que apertar. Cadê? Não dá pra apertar, será? Eu não apertar. Também não tô conseguindo. Ah! Tá todo mundo junto. Desceu, tá notado. E agora, pessoal, nós vamos igual. Olha, tem aquele lá que tem, ó. Aquele azul com o lá. São dois, né? São dois, ó. Esse não precisa apertar, né? Por aqui, vem, pessoal. Pra qual? Onde quer? Eu me perdi. Ah, tá. Bora, o Novote chegou aqui. Bora, bora puxando a tua... Guiando aqui o pessoal. Eita, isso aí é em 90 graus. Eita, aqui, ó. Deve ser bem rápido, né? Vai ser do Novote. Vou chegar primeiro. Quer chegar pro último. Vamos, chegar primeiro. Vou chegar primeiro. Quer chegar pro último. Cheguei. O Guilhermito pediu um salve, que ele tava ontem também lá no outro jogo. Leuso, tá aqui o Leuso. Salve, Guilhermito. Esse outro aqui é Bidau... Bidaualf, sei lá. Bidaualf. Bora, bora pular. Um, dois, três, e... Vai escorregar aí? Lá vai. Uhul! Ah, aconteceu um acidente! Aconteceu um acidente comigo. O que é acontecendo? Caiu fora do... Eu caí! Eu vou subir. Eu vou subir rápido. Eu escorreguei direitinho. Eu vou subir rápido. Eu caí. Gente! Tem também o Davi. Davi FI, parece. É o Davi. Eu já falei aqui no Davi. Já falou, né? Já. Vamos tentar ler o nome de todo mundo. Aqui já foi. Leuso já. A Sofia também tá aqui. A Lara Bites. A Sofia chegou? Chegou, acho. Ah, tá. Cadê você? E ali, ó. Aquilo ali tá... E ali, ó. O vulcão. Será que não dá pra subir por aqui? A gente já subiu por aí, Tia Graça. O vulcão! A gente já foi nesse. A gente acabou de ir neles. No vulcão? Sim. É, porque o vulcão é essa parte da frente, entendeu? É. Essa parte da... É da cápsula. Que todo mundo se pergou junto. Ah, foi mesmo. Ah, mas vem todo mundo pra barra de novo. De novo, de novo, de novo. Vai, vai, vai. Que vai apertar, que vai apertar, que vai apertar. Eu vou seguir. Cheio, 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 cheio. Bora. Eu quero ir. Lotado, lotado, lotado. Quem vai apertar? E agora, velho? Olha isso aqui, ó. Que é amarelo com azul, ó. Qual? Bora. Ah, isso é legal. Bora. Vamos nele, vamos nele. Bora, vamos nele. Bora aqui, pessoal. Bora. Tô aqui na frente, ó. Tem que esperar o pessoal aqui, ó. Eu vou esperar vocês aqui em cima, então. Bora. Absoluto. Salve. Salve. Davi Panda. Salve também. Davi Panda 87. Davi Panda, salve pra vocês. Tem que apertar o botão aqui, ó. Agora aqui só cabe de uma pessoa, né? Tem que, então, vai, não. Olha, o Novote já tá ali sentado. Eu queria apertar. A Fernanda, a Scarlatti. Eu acho que eu ia apertar nessa. Escarlate. É que mais. Escarlate. Eu apertei, eu fui. Ah, tá. Vai. Vai vir a boia agora. Todo mundo tem que pegar. Bora. Mas é um de cada vez, não é não? Não sei. É um de cada vez. Bora, pessoal. Fila, vou fazer fila. Tô tudo doido. Eu já tô as damas primeiro. Ih, eu tô acertando essa boia. Não, eu tenho que esperar a boia, Tia Graça. Essa boia vermelha vai aparecer agora. Aqui, ó. Tem que clicar no roxo pra aparecer a boia, Novote. Apareceu. Ah, apareceu. Pronto. Tá indo, Tia Graça. Tá cheia, boia. Eu vou junto com a Tia Graça. Não. Já foi. Agora sou eu. Que legal. E aí, querida? Cheguei. Olha, ele cai na piscina. Eu tô aqui. Vai, Novote. Ah, quer dizer, aperta o botão. Alguém vai apertar ali. Eu vou aqui em cima. Vou apertar. Lá vai, vamos. Vai. Ah, mano. Olha isso aí. Tá caindo na piscina. Olha também, o Breno Games. 1, 2, 3, 4, salve, Breno. Salve, Breno. Salve, Breno. Tem um nada muito engraçado. Olha isso aqui. Esse branco é legal. Bora nele. Esse de cima aqui, ó. Fique, ó. Ah, vambora. Bora. Por aqui. Vambora, pessoal. Aqui, ó. Bora, todo mundo. Vamos. Agora me lembranço. Só a primeira. Só a primeira. Primeira. Tô aqui atrás também. Será que vai precisar de boia? É, já tô na boia. Já tô na boia. Isso é muito rápida. Já apertei, ó. Eu apertei. De novo com a Fernanda. Ixi. Parou lá. A Tia Graça ficou encalhada. Agora a gente vai ter que sopar a Tia Graça. O Davi tá empurrando aqui, mas Israel. Vambora, vambora. Vambora. Cadê a boia? Quero usar a boia. Ah, eu vou agora sozinha, ó. Eu ainda não escorreguei nenhum de boia. Ah, pessoal. A outra conta da Lara, quem tá jogando, é a Dea. Olha, ela falou ali, ó. Até eu tô jogando. A André aqui. Ah, a Dea que tá jogando. Ah, caiu na água. Nadando, nadando, nadando. Cadê a boia? Não aparece mais. A Tia Graça tá mais presa, não? Não, eu saí da boia. Eu tô aqui. Tá preso, velhote. Tá preso. Tá, agora eu vou regenerar a boia. Acho que esse tá com problema. Bora ver aqui os outros descendo. Bora, lá vai. Agora foi de primeira. Ah, não. É porque, tipo, tem muita gente ali. É, tão atrapalhando o caminho, né? Eu subi aqui de novo. Esse branco aqui tá meio bugado, mas bora testar. Agora vai. Vai, Novote, aperta aí o branco. Apertar? Foi? Não, ainda não. Tem que apertar o V. Vai, aperta a boia. Vou. Eita, Novote, a boia tá cheia. Eita, virou de cabeça pra baixo. Agora eu fui. Ah, não. Deu certo? Só fica até aqui. Mas dá pras pessoas empurrarem. O Davi tá me empurrando aqui. Vamos empurrar o velhote, todo mundo. Vambora, de novo. A boia sumiu. A boia sumiu. Vamos empurrar o velhote. Olha, eu vou aqui de cara andando a boia. Fiquei, fiquei. Tô andando mesmo. Uh, agora bora. Ah, não tem mais ninguém pra empurrar. Ele foi até o final. Quem foi que foi até o final? Deixa eu ver. Ah, foi o Israel. Ah, eu vou descer andando, porque a boia não sai. Quer dizer, foi o Hugo. É, então eu vou mandando. Esse aqui tava em manutenção e tal. Então, agora vamos pra qual? Olha, ele tem um que é largão. Vocês viram? Qual? Olha aqui, ó. Olha, a boia tá na piscina. Pera aí, eu vou subir. Eu vou subir. Aonde? Ah, tô vendo o Novote aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o que eu tô indo. Aonde, Novote? Ah, sim. É um azul. Vem, Tia Graça. Cadê a Tia Graça? Cadê a Tia Graça? Vamos procurar a Tia Graça. Tô aqui, tô perdida. Vou procurar a Tia Graça. Tia Graça tá meio perdida. É um vulcão, Tia Graça. Que eu te encontro lá. Aqui, ó. Bem na entrada do vulcão. Vamos lá. Eu tô indo. Ah, é aquele azul com rosa, vermelho. Sei lá que cor. Ai, encontrei a turma. É azul ali. Cheguei, turma. Ah, tá. Bora. Ele parece aquele aqui de parque de diversões que desce no tapete. Eita, todo mundo correndo. Tô subindo. Eita, mas tá todo mundo tão rápido, né? Vem, mas cabe um monte de gente ao mesmo tempo. É corrida. É corrida. Já vou pegar meu lugar. Peguei. Meu lugar. Peguei. Eu também peguei. Eita, quem vai apertar? Alguém vai ter que apertar. Eita, aqui tem um que virou, um que virou. Ah, eita, eu desci. Já? Não sei quem foi que apertou. Eu vou esperar você ter sênis. Lá vai. Eita. Uh, passando velhote. Porque tinha uma pessoa na minha frente. Ah, de novo, lá vai. Eu ganhei. De novo. Ah, o meu ficou parado de novo. Os tapetes tão chegando aqui. Ih, ainda tem um me levando, gente. Eu subi foi pelo escorregador mesmo. Eu vou pegar aqui, ó. Um do canto. Eita, agora fui. Eita. Sobe, sobe, sobe. A gente escorrega. Deixa eu ver se eu consegui. Eu tô aqui, ó. Consegui. Vai, Tia Graça. Senta. Sentei, aperta. Agora alguém vai apertar ali. Vou pegar a Mine Boy. Tá, ele vai apertar. Eu vou apertar. Ah, vai. Ele aperta, então. Vai, ele vai apertar. Apertou. Apertou. Quem ganhou? Quem vai ganhar? Uuuuuh. 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 Quem ganhou com aquele segundo ali? Quer dizer, da ponta. É com a Fernanda que ganhou. Todo mundo já desceu. Ainda tem um lá em cima. Vai. Agora eu vou de novo. Vou de novo. Pra todo mundo descer. Vamos esperar aqui. Eu vou apertar agora. Lá vai. Uuuuuh. Eita, lá vem. Olha quem ganhou. Não sei, chega um monte de gente juntar. Mas eu vi que foi o velhote e outro. Só que eu não consegui. Acho que foi o... Ainda tem gente lá pra descer? Deixa eu ver se tem. Eita, tem um descendo sem tapete. Tem tapete descendo sol. Tá uma confusão, pessoal. Vamos. Vamos ver qual é o próximo. Muito legal mesmo. Ah, tem um ali. Agora vamos todo mundo pra esse helicóptero giratório de água. Vem, todo mundo aqui. Aqui, ó. O mundo tem baixo. E a gente não pode subir nesse helicóptero? Acho que não. É ficar aqui, ó. Uhuuu. 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 Tá muito calor. E essa água refresca, né? Isso. Rapaz, a turma aqui tá animada. E... Qual é o próximo? Ó. E a Tia Graça tá vindo que tem um lá perto da pizza. Um escorregador já foi nele. Pé da pizza? Olha lá, ó. Deu fome, falou. Olhando pra cá, ó. Uuuu. Vamos lá. Eita. Refrescando. E agora vamos pra onde? Pessoal, agora a gente, enquanto a gente tá se refrescando, vai um minutinho pro salve. Vem aí, velhote. Vem pro salve, ó. Tem aqui. O Jay Halker. Manda um salve pro Miguel. Salve, Miguel. Salve, Miguel. Giga MD, 1605. Tia Graça, manda um salve pro Guilherme. Salve, Guilherme. E o Isoluto manda um salve pra mim. Que legal. Tem o... Isoluto. Isoluto. Salve, Isoluto. O Leus, o 3... Velhote, manda um salve pra Ana. Salve pra Ana. Salve. Salve pra Ana, junto também com o Novote aqui. Agora, vamos lá. Vamos pro próximo. Qual vai ser? É o próximo. Aqui, ó, perto da pizzaria. Onde é a pizzaria? Onde é a pizzaria? Ah, tá. Tô vendo. Ali. Novote falou em pizzaria, já deu fome. Deu fome. Verdade. Será que dá pra pegar pizza? Eita, uma fatia de pizza. Será que a gente vai comer frio? Será que eu posso pegar pizza aqui? Será? Dá. Bora olhar. Não tô não pegando pizza. Todo mundo correu. Cadê as pizzas? Quero pizza. Cadê a pizza? Ah, tem que comprar. É cara a pizza. É Robux, é? 101 Robux, é? Credo. Não, vamos ficar com o fomeiro? Não, muito caro. Então não vamos comer, não. Olha esse aqui, gente. Ó, vocês estão me vendo? Que pizza cara. Ah, tô te vendo. O que foi? Esse aqui, ó. Esse aqui é legal, não é? Velho, ó. Tá vendo? Ah, tô vendo. Esse é da hora. Olha que legal. Vamos nele. Muito legal. Por aqui. Acho que a escada é por aqui, ó, atrás. É, por trás. É mesmo. Eita, lá, ó. Gente, mas nós estamos muito rápido, né? É, porque se a gente ficasse lento não ia dar nem pra andar no parque. Porque o parque é muito grande, gente. Olha. E agora? Tem que ter um bar. Ah, legal. É de tapete. Vamos lá. Tapete. Tchau. Fui. Eu fui aqui com o PHM. Oi. Eu tô escorregando. Eu tô escorregando. Vai, eu vou esperar vocês. Vou esperar vocês virem. Ai, eu tô indicada. Tô com a Fernanda de novo. Ah, não. Tô com a Fernanda aqui. Me derrubaram, gente. Eu disse. Eu disse. Me derrubaram. Vou subir de novo. Vou também. Subir de novo. Já desceram todo mundo? Eu vou subir de novo. Eu quero ir. Ai, eu quero ir no tapete de novo. Agora eu vou no amarelo. Agora eu vou no amarelo. Vai no amarelo? Fui no amarelo agora. Tentar ir no... Tem que apertar. Tem que apertar. Olha. Não precisa. Vai comigo. Vai de caramba. Vai comigo. Deixa eu tentar ir também. Vai no qual? No amarelo ou no vote? Não, no azul. Bora esperar agora o pessoal aqui descer. Tchau. Bora. Cadê meu? O Davi tá aqui comigo. Eita. Esse aqui tem tipo uma... Esse aqui tem tipo um chuveiro, né? O amarelo. É. Eu pensei que eu também tinha, mas não tenho. E o velhote... O voto vem em qual? No azul? Eu fui nos dois. Ah. E velhote, tem salve aí ainda de novo? Vamos ver os salves aqui. Aqui. Ah, já foi. Hora do salve. Hora do salve. Estão falando... Ah, não. A gente só tava comentando da pizzaria e a escarlate. Embora pra casa... É do playground? Que playground que a escarlate tá falando? Não sei. E aí vocês viram esse vermelho e esse amarelo bem aqui, ó. A gente não foi ainda. Ah, um bora. Bora lá, bora lá. Bora. Por onde é? Por aqui, ó. Por aqui, ó. É do lado. Bora. Aqui, aqui. Vamos lá, vamos lá. Subindo a escada. Nossa, esse parque tá lotado, hein? Gente, então quer dizer que é a Andréia que tá jogando hoje? Nós temos mamãe no pedaço. A mãe da Lara, né? A mãe da Lara que jogando também. A Clarinha Life chegou também. Oi, Clarinha. Oi, Clarinha. Eu não tô sem subir aqui. Agora vai, vou apertar aqui. E foi. Ih, é o que boia? Só vai de um por um? É de boia. Foi lá. E é o próximo. Tá indo. O Davi. Foi. E agora eu quero ir. Eu quero ir. Eu tô escorregando. Eu tô escorregando. Sou eu. Sou eu agora. Eu tô escorregando. Eu não quero. Primeiro. Quem pegar o boia primeiro foi. Ei, aqui. Ai. Eu peguei. Com o velho out aqui, ó. Uhul. Um monte de gente. A boia do velho out tá cheia. Escorreguei. Eita, cheguei. Cadê a boia? Eu escorrego. Olha. Escorregou? Não. Vocês foram nos dois ou só no amarelo? Fui só no amarelo. Agora eu vou no vermelho. Ah, eu vou descer essa boia. Uhul. Olha, tem uma... Ixi. Passa assim, não é? Tem uma... Uma... Um chuveirinho. É? Quando vai chegando. É verdade. E ainda tá dando muito sorriso. Eu vou agora no vermelho. Eu também quero. Sai no voto da boia. Tá, vou apertar então pra ti. A briga é pela boia. É porque tem um monte de pessoas, só uma boia e fez isso, né? Ai, eu vou na boia com o meu voto. Ah, me empurraram e eu caí. Olha, me tiraram da boia. Peguei a boia. Peguei. Agora eu tô na boia. Eita, vamos procurar outro velhote. Bora. Olha. Qual é o próximo? Vamos ver aqui só um salve. Tem o Vitor Loures. O voto manda salve. Salve pra você, Vitor. Salve, Vitor Loures. João Vitor Miranda, salve. Salve, João Vitor. João Vitor Miranda. Tyson Gamer também. Salve, Tyson Gamer. Salve, Tyson Gamer. E GR1923. Salve, GR1923. Agora vamos pra qual? Não sei. Esse aqui, ó. Esse aqui é outro vulcão. É aquele? Qual? Esse aqui, tô perto do vulcão, ó. É o mesmo, acho que só tem um. Mas não era o vermelho? Não, porque do outro lado ele é vermelho. Ah, então vamos ver. Olha, ele tem uma... Tem um vermelho lá na ponta, tá vendo? Longe, é um... Como é que ele é? Lá atrás, ó. Olha, eu tô aqui sentada fazendo o quê? Olha, Israel aqui. Não tem lanche, Hugo. Então, porque bora fazer assim. Bora lotar o restaurante, todo mundo sentado nas cadeiras. Vamos. Esse aqui, ó. Bora! Esse aqui, tá vendo? Não, esse aqui, ó. Que é fechado, tá vendo? Qual? Esse aqui é fechado? Não, tem um aqui. Não, tem um que é fechado aqui atrás, ó. Meio que atrás do vulcão aqui, tem um restaurante todo fechado. É nesse que nós vamos? É, bora ver como é que é ele. Então, vambora. Entrei. Cadê? Cadê vocês? Já tô sentada aqui. Onde tô achando, não. É tipo, não tem um vulcão atrás? Ah, essa casinha? É uma... Não, não é essa casinha. É do outro lado da... Então, vamos lá. Vamos lá. Pra cá, né? Ah, sim. Aqui, ó. Me segue. Que graça. Tô sentada aqui esperando. Cadê tu? Aqui, ó. Tô pulando. Aqui, do outro lado. Pra cá? Ah, é pra cá, pessoal. Vamos, pessoal. Não pode aqui, ó. É pra cá, ó. Tá me vendo? Ah. Pra cá, me segue. Aí todo mundo sentado. Aí tem um vidro, né? Dá pra gente lotar. Uhul. Bora tentar lotar esse restaurante. Tem um velhote lá. Eu tô aqui esperando. Ih, ele é imenso. Não pode sentar na outra cadeira, pessoal. Vai sentar aí. Tem que sentar do teu lado. E a Tia Graça senta em outro também. Aqui, ó. Todo mundo sentado ali. Olha, aqui, do outro lado. Então, pessoal, a gente tava gravando quando, de repente, aconteceu uma falta de energia. E aí acabou a brincadeira. Mas aí a energia retornou e nós estamos aqui novamente nesse restaurante esperando para um lanche, porque nós já brincamos tanto. É verdade. E aí a gente precisa também repôs as energias. E aqui nós vamos finalizar nosso vídeo. Em breve nós vamos ter uma das inscritas aniversariando. Será que ela chegou aqui no restaurante? Cadê ela? E a Lara Gamer. A Lara vai aniversariar sexta-feira. Na quinta-feira nós vamos mandar parabéns pra ela. É verdade. Cadê ela? Ela não tá nem aqui. Ela não chegou. Eu acho que ela se perdeu. Eu acho que ela não veio aqui pro restaurante. Ixi, não acredito. É? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal da Tia Graça, se inscreva e ative o sininho. E a todos os inscritos que participaram hoje do nosso vídeo, nosso muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!